Três cursos técnicos. Para iniciar no mês de agosto, nós estamos com matrículas abertas para o técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem e técnico em administração. O técnico em administração é de mil horas, 175 reais. Técnico em enfermagem, 1.800 horas, 376 reais. O técnico em segurança do trabalho, 1.200 horas, 210 reais. Os estudantes terão benefícios e promoções. O SENAC está oferecendo desconto de 50% para matrículas até o dia 11 do sete. Para as mensalidades, com pagamento até a data do vencimento do boleto, nós ofertamos 20% de desconto. Também temos o desconto amigo, que alunos que já são alunos do nosso curso técnico aqui no SENAC, eles podem indicar um amigo e eles recebem 30% de desconto na mensalidade seguinte. Também temos a questão da internet, que os nossos alunos receberão 10 giga de internet para eles utilizarem nas aulas e nas pesquisas que eles têm que fazer. Então, a gente está ofertando essa internet grátis. É um plus a mais para as pessoas que vão fazer os cursos técnicos aqui no SENAC. Várias vagas disponíveis. O curso é ofertado presencialmente, mas devido à pandemia, então como tudo está tão incerto, pode ser que no mês de agosto tenhamos que ofertar remotamente essas aulas. Estaremos disponibilizando a internet gratuita para os alunos acessarem aos conteúdos. E se houver o retorno ao presencial, nós temos salas de aulas que comportam o volume de 40 alunos por turma. Tem também os cursos gratuitos. Um deles é o curso Empregabilidade e Mercado de Trabalho, que são 25 vagas. E outro curso que nós temos é voltado especificamente aos empresários. Esse curso é de e-commerce, fazendo com que o nosso empresário também consiga vender pela internet. Duas alternativas para fazer a inscrição. Pode ser presencial no SENAC. Estamos com horário de expediente das 9 às 17 horas. A outra opção é online pelo site pr.senac.br barra técnicos. O telefone de contato para informações é o 46 32 72 3700.